Essa Lágrima de Sangue Esse olhar feito na valha Esse canto que metralha Esta sede no cantar A lua triste no espaço O meu sorriso de aço Essa tristeza no ar Essa dor de nó na ponta Machucou, passou da ponta Você vai ter que pagar Ai, 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 ai Quando água em pedra dura Minha Lágrima impura Nunca vai lhe perdoar O meu violão Não tem cansaço Nas cordas eu faço um laço Pros meus braços lhe apertar Laraiara O meu violão Não tem cansaço Nas cordas eu faço um laço Pros meus braços lhe apertar Laraiara Laraiara Essa Lágrima de Sangue Essa voz que não se expande Esse amargor no olhar Laraiara Esse olhar feito na valha Esse canto que metralha Essa sede no cantar A lua triste no espaço Com o meu sorriso Com o meu sorriso de aço Essa tristeza no ar Laraiara Essa dor de nó na ponta Machucou, passou da ponta Você vai ter que pagar Laraiara Laraiara Como água Em pedra dura Minha lágrima Empura Nunca vai lhe perdoar O meu violão Não tem cansaço Nas cordas eu faço um laço Agora Entrando Temos Enferno